Olá e sejam bem-vindos, eu sou o Aka essa é a nossa campanha de Hora Primeira Estados 4 Mariano Strum, jogando contra com Veneza, contra os Otomanos, é o que eu queria dizer hummm estou fabricando nosso Spy Network aqui, antes que eles achem uma aliança com a Hungria, legal a Bohemia é nossa amiguinha a França também a França está em uma guerra aqui contra Burgundry, Burgundry de alguma forma resolveu atacar a França usando Brittany ou Brittany não veio? Brittany não veio Fran... simplesmente contra Burgundry? não, Burgundry, Nevers, Brabant, Flanders, Holland e Brittany é, todo mundo veio só que a França vai chutar traseiros aqui o problema é, estou um pouco desprotegido me sinto um pouco desprotegido aqui, se a Alcine me ataca agora, estaríamos em maus lençóis eu mal consigo lidar com os meus rebeldes eu mal consigo lidar com os meus rebeldes por enquanto hummm ok eu gostaria de criar alguns exércitos aqui acho que vou criar alguns mercenários 28 dias aqui vou para 19 21 e 22 ok são muitos mercenários, mas acho que meio que precisamos deles aqui agora eu quero meus navios de transporte vêm para cá para cá na verdade, vocês vêm para cá vocês vêm para cá vocês entram aqui e vêm para cá esses caras daqui eu vou consolidar Holy Prep bem na hora ou 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 não role um 9 maldito meu Deus isso foi perigoso que medo conquistar Laika não conquistar Cyprus não melhorar nosso prestígio também não hummm e acima da nossa relação diplomática que seria ruim hummm a Hungria agora é ganhou um um clã aqui em Istrica deixa eu dar uma olhada nisso galera tô me sentindo ameaçado aqui coisa tá ficando feia Hungria, e aí? what's up man? vamos ser amigos? é você não tem menos power talvez esses caras me odeiam Alcio, vamos melhorar nossa relação? pare de me odiar não fiz nada para você somos amigos eu só não gosto da Hungria de você eu gosto vamos fazer isso? o que você acha dessa proposta? quem? Constantinopla agora é um core nós devemos criar um território aqui isso vai nos custar 0,20 Ducats para manter isso aqui e 0,7 quando a autonomia for reduzida a níveis baixos hummm ok e vamos transformar isso aqui em um core definitivamente gastando 115 pontos administrativos é isso ah Constantinopla eu faço questão que seja que seja minha amiguinha menos 100 recentes uprising acho que eu vou diminuir um pouquinho mais a autonomia aqui ganhar mais dinheiro aqui ainda ok legal eu ganhei um caos velho com os mamelucos quantos mamelucos deixa eu olhar de novo mamelucos como vocês estão? estão bem muito bem obrigado inclusive é fico meio com medo de atacar esses caras ainda acho que ainda não é o momento lá se vai todo nosso manpower novamente escale o egg holy crap maldita rebelião a próxima rebelião vai acontecer em Akaea eu já poderia movimentar esses exércitos aqui eu acho que vou fazer isso não sei pra cá tem alguns barcos prontos aqui legal vocês vêm pra cá pra cá na verdade vocês tragam pra cá de novo vocês já vêm pra cá é humm esses caras estão vindo pra cá eu tenho um barco parado ainda vêm lá pra cá come on man entrei vêm pra cá vêm pra cá esses caras aqui meu rest tá muito bem obrigado Atenas também eu sou com um bom rest eu não vou gastar pontos administrativos agora pra anexar nenhum desses caras por enquanto o que eu vou fazer é simplesmente 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 negro ponte ok ele é o evento de influenza galera eu cliquei rapidamente nele porque eu já sabia do que se tratava ok os humanos não estão em guerra com ninguém se aliaram a Tunis você ainda não tem uma aliança com a Hungria o que está ok nós deveríamos atacar vocês? provavelmente acho que sim vamos com a nossa tecnologia definitivamente sim essa tecnologia administrativa está bem longe tecnologia diplomática um pouquinho longe também vamos colocar outro rival por enquanto não escalho é que estou perdendo dinheiro o que é? causando nossa corrupção hum corrupção vai pra 1 desse jeito ela está crescendo 017 muito por causa da unidade religiosa enquanto isso nós não podemos fazer nada ah tem alguém aqui que briga contra a corrupção? Moral of Arms ou National Manpower Modifier? National Manpower Modifier pra gente é mais interessante hum 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 não podemos fazer nada no papado ainda queremos reelegir nosso amigo? sim onde é? aqui perfeito close mais que de volta ganhamos pontos administrativos legal malditos barcos os automães estão cuidando de algumas rebeliões ali eu tenho um diplomata livre eu meio que quero anexar a Bosnia não anexar mas de repente facilizar eu meio que gosto da ideia se não me engano existe uma província aqui que produz ouro essa província seria valiosíssima pra gente where is it? não é você então é você que tem uma província que produz ouro aqui Kosovo e nós podemos criar um claim em você um spy network em você legal isso aqui perfeito nós queremos você nós estamos criando uma spy network no cara errado hum vamos criar na servia eu quero Kosovo 8 desenvolvimento mas produz ouro isso aqui pode ser nossa salvação monetária aqui nesse inicio por enquanto eu não posso ir além do meu limite aqui além desse limite que eu já estou muito dos meus problemas aqui também são os mercenários né isso é a verdade estou 3 acima nos barcos 2 abaixo nos podemos ir com você definitivamente vamos ganhar esse trade efficiency aqui vai ser extraordinário vai nos dar um pouquinho mais de Ducatos holy crap muito mais Ducatos e eu preciso começar a colocar pessoas na minha trade league uma coisa que eu não estou dando a devida atenção e aí França como tá coisa agora se eu atacasse a Aragorn você não viria comigo né acho que faz sentido você não vir você não viria porque ele está envolvido em outra guerra ok hum hum vou atacar aqui Bohemia não viria se eu atacasse aqui ou é Bohemia e aqui Bohemia pediria favores seria suicídio atacar a Hungria mas ok Polônia não gosta muito de mim agora poderia melhorar minha relação diplomática com você tenho a impressão que a Polônia perdeu quero ganhar mercantilismo Ducatos mercantilismo definitivamente eu tenho a impressão que a Polônia perdeu o território aqui de fato perdeu bastante território para a ordem teutônica hum 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 deixa eu investir um pouquinho mais a nossa corrupção aqui poderia investir um pouquinho de dinheiro aqui para tentar diminuir ano 04 mensal por um Ducato mensal ok vamos assim conforme ela for caindo acho que vai aumentar nossa nosso dinheiro também e a quantidade que eu invisto nela vamos lá vou investir bastante e roubar ela um pouco mais rápido hum Noruega ok eu não sei porque eu tenho interesse na Noruega mas tudo bem acho que é porque a Dinamarca é minha rival e a Noruega está com o passado da Dinamarca então acho que talvez faça sentido ah eu preciso transportar esses caras aqui vocês barcos vinham para cá vinham para cá vocês chegam lá que dia? 29 perfeito pegar o restante desses caras chamar meu diplomata de volta com a Alcia não gosto continua não gostando de mim mas pelo menos gosto um pouco mais agora ah eu vou começar a tentar colocar esses caras na minha Trade League vou chamar primeiramente não você foi alertado pela Alcia seria loucura chamar você heavensburn que tal? Trade League para mim você foi você foi então não Wuttenburg como você está? você Nuremberg Palatinate vamos primeiro com Wuttenburg para o Relations ok esperar o tique mensal não sei entre quem para cá missão não eu não vejo os exércitos desses caras ter ajuda de Ragusa aqui seria legal seria muito bom para a gente seria ter mais sete exércitos aqui seria muito bom os Otomanos colocaram Veneza como seus rivais isso é ruim certo? vamos dar uma olhada nos navios os Otomanos Nevis Otomanos isso é bem ruim inclusive 28 Galeões de Batalha legal Genoa Hello there que tal sermos amigos? poderíamos ser amigos estou trabalhando a opinião de Poland mas acho que eu deveria trabalhar a opinião com Genoa Genoa seria um aliado interessante aqui principalmente não poderia um naval contra esses malditos ok vou esses caras aqui sofrendo um pouquinho de atracion ruim bem ruim fica a perder muito dinheiro hmm holy crap ainda tem um de corrupção sério? eu quero atacar você mas para atacar você eu preciso fabricar claims eu tenho um claim aqui você tem claim zone aqui e aqui em Constantinopla legal está fácil ainda está fácil eu estou com medo de atacar esses caras e esses malditos esses malditos resolveram me atacar eu não tenho quase certeza que vai acontecer isso galera tomar custo seria extraordinário resolverei nosso problema aqui de dinheiros mas eu tenho quase certeza que se eu resolver atacar a sérvia e os outros humanos vão me atacar quase que automaticamente hum eu meio que não gosto disso eles estão em tecnologia 4 assim como eu mas eu meio que preciso de Kusufo eu meio que preciso bastante de Kusufo bom vamos lá vamos tentar né galera fabricate claim em Kusufo deixa eu dar uma olhada no poderio militar desses dois porque isso eu não olhei exércitos da bósnia 7 mil homens com 12 mil de manpower considerável e da sérvia onde é 9 mil homens seria interessante ter você como aliado vamos lá não faz diferença eu me aliar com você momentaneamente só para a gente atacar esses caras se declarar guerra aqui você viria comigo? Ragusa pediria coisas ok Ragusa vamos eu quero Kusufo consigo chegar até aqui? provavelmente os exércitos deles estão aqui vou dar uma olhada nessa situação aqui onde estão os exércitos da Sérbia? Ragusa você não veio? eu preciso pegar esses caras você vai vir para cá? vou esperar ele travar e vou vir para cá também eu chego ali no dia 22 e você chega no dia 18 legal vamos poder fazer um estrago aqui legal eliminamos esses exércitos eu quero participar disso aqui também infelizmente pegamos um empréstimo perfeito eu quero vir para cá na verdade eu vou perseguir esses caras para fazer um stack wipe aqui o mais rápido possível e vou fazer SIG aqui mesmo ok vou deixar só o suficiente aqui tentar melhorar o meu meu esforço de SIG aqui eu preciso dominar a Kusufo então aqui eu vou deixar um rendimento vocês vêm para cá legal um pouco mais de vocês vêm para cá aqui eu quero deixar só o necessário não forte nível 3 ok vou gostar um pouquinho de manpower aqui mas ok né galera a gente precisa fazer isso dominar isso aqui perfeito vêm para a Zeta a Kusufo aparentemente quer isso aqui vocês vão pegar ali perfeito vêm para cá não não escalei ele maldito destruí mais um aqui holy crap ok mercenários pagando por eles bom essa é a nossa próxima guerra talvez eu tente vassalizar vocês aqui talvez faça algum sentido vassalizar a Bósnia talvez não sei não a Kusa está querendo bastante coisa aqui um e esse lugar provavelmente esses dois lugares que ele vai querer ok 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 eu posso vassalizar a Bósnia talvez bom de qualquer forma galera eu vou fazer uma pequena pausa eu voltarei no próximo episódio com a nossa campanha com Veneza muito obrigado por terem me assistido espero vê-los em breve tchau tchau